Não acredito. Me fizeram de idiota. Não acredito. Não mataram o cara. Nem me disseram que ele vinha com o outro. Lembra do que eu tô dizendo, Renato. Esse cara vai causar muitos problemas. Ah é, pra mim ele também não agradou nem um pouco. Ih, olha lá, olha lá. O patrão tá com aquela garota. Ah, eles estão saindo. É. Fica aqui. Eu vou na casa grande pra ver se eu consigo falar com a Montserrat. Vai com cuidado, tá? Não, eu vou na casa. Não, eu vou na casa. Estou procurando o Sr. Alessandro. O patrão saiu. E a patroa? Está no quarto. Quem é o senhor? Eu me chamo Antônio. Sou o novo capataz. Ah. Que bom que veio, porque a Maria me pediu para ficar às suas ordens. Quer alguma coisa, Sr. Antônio? É, eu quero sim, sim. Eu já disse que eu quero falar com o Sr. Alessandro. E eu já disse que ele não está. Bom, mas então eu volto mais tarde. Com licença. Claro.